E aí é o Edson Funk, cê é louco hein cachorreira Aê novinho, isso é falta de profissionalismo Os alemão fica copiando tudo que você lança amanhã Mas é isso aí, o amigo 18 tem dono, DJ novinho caralho 4 horas da manhã, o bar do funk acabou Ela quer partir pra casa só que o dinheiro empurrou Tá sem hube, tá sem táxi e me avistou de longe Venho cheio de conversinha aplicando setinho E nós não caralho Aí eu não vi ó, essa foi fatiaz mulher, fatiaz Arrastei ela pro beco e o final ela nem sabe Arrastei ela pro beco e o final ela nem sabe Repaga, 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 repaga Repaga que o xéu é grave, então amo o pai direito Amar o pai por vontade, então amo o pai direito Amar o pai por vontade, então amo o pai direito Amar o pai por vontade, então amo o pai direito 16, 16 anos de idade, é só pica na xéria em cadela 17 anos de idade, é só pica na xéria em cadela A novinha quer se soltar, volta saindo de casa Ela quer se revelar, é dia que é difícil do bico Olha ela na favela, mostrou no extrato que hoje essa noite pode ser bela Ela soca, esprega, esprega, soca, escoca, esprega, esprega Stracadalde roça, roça Bum papum Botão Pasto, bota lela Bikerim Botão Pasto, bota lela Faz a pinga da puta bosta Botão Pasto, bota lela Faz a pinga da puta bosta Zin Bikerim Blom Legenda Adriana Zanotto